Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo trazendo mais um vídeo. E, mano, vocês pediram muito esse vídeo. Vocês estão pedindo esse vídeo, tem muito tempo. E é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bazucas desse jogo. E como que você pega as camuflagens nelas de forma mais rápida, certo? Primeira coisa e mais importante de todas é a seguinte. Cara, você vai jogar de bazooka o tempo todo. Sério, tipo, você tá fazendo alguma outra challenge. Sei lá, tô fazendo aqui na Ram 7, por exemplo. Aí você deixa a bazooka de secundária. E você vai fazendo ao mesmo tempo as duas challenges, entendeu? É assim que funciona. Não tem como, tipo, ter como tem. Mas se você for pegar a bazooka, só a bazooka pra fazer. Cara, você vai demorar demais. Você vai ficar muito tempo. Então, assim, você vai fazendo ao mesmo tempo. Você vai jogando e usando a bazooka. E essa é a forma mais rápida de pegar as camuflagens, certo? Mas, então, tem uma coisa muito importante aqui, que a galera não sabe, que é o seguinte. Algumas das challenges da bazooka, eu não sei quais, porque já estão completas aqui, né? Mas tem algumas challenges de destruir kiwstreak aéreo, destruir kiwstreak equipamento, não sei o que. Essas challenges, assim, você precisa tá com esse perk aqui equipado. Cold-Blooded. A challenge não funciona se você não tiver com esse perk. Então, muitas das pessoas aí que tão achando que o jogo tá bugado, o jogo tá com erro. Na verdade, não é. É só colocar esse perk aqui. O erro, no caso, é deles, porque eles tinham que deixar isso bem explícito nas challenges. E eles não põem. Então, assim, eu descobri isso só olhando na internet mesmo. Porque eu fiz isso de destruir um monte de coisa e não acontecia nada, entendeu? Mas, então, como que vocês vão fazer a classe? Cara, a classe que vocês vão ter que fazer, ela vai ter que ter Cold-Blooded, esse perk aqui. Eu gostava também, ou de usar o Amped, esse perk aqui. Tem uma missão que você precisa matar com ele. Ou, se não, eu usava esse aqui, o Spatter, que é pra você enxergar os streaks. Você enxerga muito melhor. É muito mais fácil de enxergar. Então, assim, eu recomendo que vocês usarem o Spatter pra você ver os negócios através da parede. E aí, quando você precisar fazer a missão, a Amped, você usa essa. Até porque acho que é a penúltima missão, se não me engano. Então, demora um pouco até você liberar ela, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou demonstrar pra vocês algumas coisas aqui. Eu tenho as challenges anotadas. E é o seguinte. Gente, eu recomendo que vocês jogarem duas playlists. Essa daqui é uma playlist muito boa. E a outra playlist é a do Ground War, certo? Mas tem uns momentos específicos. Então, vamos lá. Primeira challenge da bazuca é o seguinte. Vocês vão ter que matar. Simplesmente matar, certo? Como que você faz isso? Joga um shoot house, que nem esse daqui, e sai correndo, que nem um retardado, mandando bazucada nos caras. Tipo assim, é chato, mas ó, dá pra fazer, entendeu? Aí, como vocês vão fazendo as challenges ao mesmo tempo, eu gostava de fazer assim, ó. Eu fiz a minha no Ground War, né? Porque eu não tinha shoot house. Mas eu acho que aqui é mais fácil. Você vai matando e tal. Aí você tira a bazuca. Mata um cara. Aí você volta pra arma. E aí você vai fazendo, entendeu? Vai fazendo as challenges aí do jeito que você faz normalmente. Então, pra pegar as kills, eu recomendo vocês fazerem isso. Depois das kills é o seguinte. Matar atacando e defendendo, certo? São duas challenges diferentes. Como assim atacando e defendendo? Atacando é quando o inimigo estiver pegando um objetivo. Que nem aqui, ó. Tá vendo que eles estavam pegando o Headquarters? Então, se você matar a pessoa lá no Headquarters, você vai pegar essa medalha. E o defendendo é quando eles estão atacando o seu objetivo. Então, digamos que o Headquarters aqui é meu, ó. Tá azul. Já peguei. Quando tiver os caras aqui, ó. Aí você vai e mata eles. Uma boa estratégia é você esconder. Você pega o Headquarters. Esconde até o final. E aí, quando os inimigos estiverem lá capturando, você vem, aparece e mata todo mundo. Entendeu? Essa é uma boa estratégia. Mas isso aqui, quando vocês forem jogando normalmente, vocês já vão pegar muitas dessas medalhas. Entendeu? Então, não é uma coisa que você tem que preocupar muito. Mas ela é uma das... Essas duas missões são as mais... Umas das mais chatinhas. Entendeu? Depois disso, vai vir destruir streak aéreo. Cara, isso daqui, vocês podem jogar aqui no Shoot House, mas eu não recomendo muito. Dependendo da bazuca, né? Essa bazuca aqui, ela tem mira. Então, se você mirar no negócio, ela vai atirar sozinha. Cara, eu recomendo vocês jogarem Ground War, viu? Ground War tem muito streak aéreo. Toda hora é o AV. E aí, você pode parar do lado de uma caixa de munição e você fica recarregando. Digamos que isso aqui é a caixa de munição. Você recarrega e vai, destrói, recarrega, destrói, recarrega. Você vai fazendo isso o tempo todo, entendeu? Então, no Ground War, essa missão é muito mais fácil. A próxima missão é streak terrestre. Eles mudaram essa missão. Essa missão foi o inferno de fazer. Cara, eu demorei muito pra fazer ela. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Mas agora eles mudaram. Então, os tanques, pelo que eu entendi, os tanques valem também. Os tanques do Ground War. Então, essa missão dos streaks terrestres, vocês vão fazer ela no Ground War, certo? Destrói os tanques tudo. Destrói o tempo todo. Todos os tanques que vocês virem. Que é a forma mais fácil de você conseguir. Essa missão também conta Sentry Gun e Shield Turret. E Wilson também. Esses três, né? Mas a galera não costuma usar muito esses streaks. Por isso que era uma missão tão difícil. Mas agora com os tanques, você já consegue fazer ela muito mais rápido. Então, ela não é mais uma missão complicada, certo? A missão depois dessa é destruir equipamentos, streaks ou veículos. Essa missão é basicamente destruir qualquer coisa, certo? Eu não recomendo vocês irem atrás de equipamento. Porque é muita canseira vocês irem atrás de equipamento. Vocês podem jogar um Ground War e sair destruindo tudo. Veículo, streak. Tudo que aparecer, você destrói. E você já vai conseguir completar essa missão tranquilamente. Não é uma missão difícil. Já que conta várias das coisas que você destrói. Mas pra fazer essa missão, você vai precisar usar o perk Cold Blooded, certo? Não vai funcionar sem o perk. A próxima missão é destruir streaks de suporte. Essa já é um pouco mais difícil. Você tem que destruir wave, counter wave e essas paradas todas aí. E aí, eu vou entrar nas bazucas específicas. Mas essa missão vai ser um problema. Eu vou explicar por quê. Mas é basicamente você destruir wave, counter wave, certo? É isso. Vocês vão jogar Ground War nessa missão. Ou Shoot House, né? Eu fiz mais no Ground War do que no Shoot House. Mas a outra bazooka eu vou explicar pra vocês. Depois dela é destruir kill streak. Então é basicamente destruir qualquer coisa. Você não precisa se preocupar com isso. Todas essas missões vocês vão fazendo automático. Só explodindo as coisas. E aí, depois dela vem 50 kills com o perk Amped. Que é esse perk aqui, ó. Amped. Eu não sei como é que tá em português. Mas é o segundo do tier amarelo aqui. E não é difícil. Vocês fazem a mesma coisa que vocês fizeram no começo. Só sair matando todo mundo. É um pouquinho demorado, mas dá pra fazer. E por último, a última missão é destruir veículos. Essa missão tem um esquema que eu vou ensinar pra vocês. Que é o seguinte. Eu fiz essa missão toda, inteira, no Ground War. Óbvio, né? Só tem veículo no Ground War. Mas eu fiz naquele mapa. O primeiro mapa que saiu. Não sei se vocês lembram. Mas aquele mapa tem um respawn de veículos muito, muito rápido. Então você fica no spawn. Digamos que isso aqui é um quadriciclo. Você explode o quadriciclo. Aí você vira e tem um carro. Aí você explode o carro. Aí você vai na caixa de munição. Recarrega. O quadriciclo passa uns 3 segundos e ele volta. Aí você... Beleza. Explode o quadriciclo de novo. Explode o carro de novo. Vai na caixa de munição. Então, essa missão vocês vão fazer inteira no Ground War. E vocês vão ficar no respawn. Destruindo todos os veículos. E aí tem um detalhe. Se um teammate seu, um bocozão, pegar o veículo. E sair com o veículo. Se esse veículo não for destruído, ele não volta. Pelo que eu entendi, é isso. Então, algumas vezes vai ter muito veículo no spawn. Outras não. Porque o seu time levou o veículo pra longe e ele não volta. Então você tem que ir pra frente. Destruir os veículos que você achar. Se não tiver spawnando nenhum pra você. E aí você volta pro spawn. E destrói eles aqui no respawn de novo. Então essa missão tem esse pulo do gato aí. Certo? Mas então, eu queria falar agora, por último, sobre as bazucas específicas. Porque tem alguns detalhes sobre cada uma delas, certo? Essa primeira bazooka é muito de boa. Ela mata bem. Se você atirar perto do cara, ela mata bem. Ela destrói bem os veículos. Porque... Os streaks, né? Porque você consegue ter uma mira neles. Você segura a mira e tal. Agora as outras bazookas já vão ser um problema. Eu vou explicar cada uma delas. Essa segunda bazooka aqui, estrela P, ela é uma bazooka extremamente problemática. Por quê? O dano dela não é muito alto. Ela atira como se fosse um tiro, assim, normal, só que um tiro explosivo. Então pra você matar o cara, você tem que mirar direto nele, certo? A explosão dela não vai matar. Tem que ser um tiro direto. Tá vendo? A explosão não mata. Então o que acontece? As missões de kill com ela são levemente mais difíceis do que com as outras. Então essa bazooka você vai ter que mirar certinho em cima do cara. Outra coisa. Ela é muito ruim pra destruir killstreaks. Então o que acontece? Se tiver um Wavy, por exemplo, você não consegue destruir direito. Então com essa bazooka aqui, vocês tem que destruir counter, Wavy e radar pessoal. Vocês vão jogar Ground War. Tem aquela missão que você precisa destruir killstreaks de suporte, né? Vocês vão destruir counter, Wavy e radar pessoal. Nem vai atrás de Wavy. Não vai atrás de Wavy que não dá certo. Então, counter, Wavy e radar pessoal. Beleza, vocês conseguem fazer. A terceira bazooka é essa aqui, a Joker. Ela é muito boa. Ela é muito divertida. Vocês só conseguem mirar com uma certa distância. Então vocês vão jogar shoot house. E vocês vão... Mano, vocês vão fazer que nem eu fiz aqui, tá vendo? Bum! Triple kill. É desse jeito, ó. Você mira lá no muro, ó. Mira no muro. Atira. Aí você pega a sua arma e sai correndo. E sai matando. Beleza. Aí você morre. Aí você faz isso de novo. Vocês vão fazer isso o tempo todo, cara. O tempo todo. Mirando nos lugares. E é shoot house. Vocês pegarem kill com ela. Aí, os streaks, ela é boa também porque ela mira. Mas ela tem um problema. Que ela demora muito pra cair. Então se você for atingir um AV. Dependendo se ele estiver na metade do AV. Não adianta porque ela não dá tempo. Ela sobe muito até acertar o AV. Mas tirando isso, ela é uma bazooka bem de boa de fazer. Ela é tranquila. Não é uma coisa que vocês vão sofrer demais. É só ir fazendo desse jeito, ó. Você vai mirando nos lugares. Que você sabe que vai passar gente. E aí você atira. Eu gostava muito de jogar aqui, ó. Aqui no meio ela vai também. E é isso aí, cara. Vocês vão jogando com ela aí. Vai dar pra matar de boa. A última bazooka é essa aqui. É a RPG. Ela é muito boa pra matar. Mas ela não é boa pra destruir kill streaks. Cara, ela é horrível pra destruir kill streaks. Sério. Ela é muito ruim. Eu sofri demais, cara. E tipo assim. Às vezes você não consegue destruir o counter. Porque o tiro da bazooka, ele sai todo torto, ó. Então você faz assim. Aí ele dá a volta no counter. Mas cara, esquece o Wavy. Você não vai conseguir destruir o Wavy com ela. Você só vai destruir radar pessoal e counter Wavy. Então, vocês vão jogar um ground war. Vocês vão tentar destruir o máximo de radar pessoal que der. Que a galera usa muito radar lá. E o counter Wavy, se vocês conseguirem. Vocês também tentem destruir ele. Beleza? Eu, tipo assim. Eu gostei de jogar o modo contra todos. Joguei um pouco contra todos. Quando eu não conseguia no ground war. Porque a galera lá usa muito radar pessoal. E você consegue quebrar eles de boa. Porque os cara campera. Os cara campera no contra todos. E fica parado. Aí o aviãozinho fica parado. O aviãozinho do radar pessoal. E aí você consegue destruir. Mas quando o aviãozinho tá mexendo. É muito difícil. É tipo muito difícil. Então assim. As bazucas que vocês mais vão ter problema. É essa RPG. E a estrela P. Pra destruir os killstreaks. Entendeu? Mas gente. Essas são as dicas que eu tinha pra passar. Foi assim que eu fiz pra pegar as challenges das bazucas. Jogando ground war. E jogando. Joguei um pouco do final. Eu fiz aqui no chute house. Mas vocês vão jogar ground war ou chute house. Se eu tiver esquecido alguma dica. Que você acha importante. Comenta aí pra galera. Pra gente complementar esse tutorialzinho aqui. Mas é basicamente isso daí. Eu espero ter ajudado vocês. O lance das bazucas. Não é que é difícil. Complicado. É que é demorado. Então vocês tem que ir fazendo junto com as outras armas. Que vocês aproveitam bastante o tempo. Beleza? Mas é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.